Opa! Opa, mano, pelo amor de Deus, tá na rua? E aí, rapaziada, bom demais da conta? Vim apresentar pra vocês aqui o aplicativo que está nos patrocinando, que é o Sempai.gg Um aplicativo pra te ajudar a entender melhor alguns conceitos no LoL, como Counter, o que é a favor, o que é contra o seu campeão, o que é bom, qual itemização é melhor E isso tudo juntando dos players da Solo Kill que joga e dos caras do competitivo também Você pode examinar tudo isso, né? Você tem aqui seu perfil, você consegue olhar estatísticas, vamos olhar atualmente Eu aqui, né? O que o site fala de mim, o aplicativo no caso Fala que a minha visão é boa, tier S, a minha sobrevivência é B+, tá ok, tá na média, creio eu Gankano C, tô jogando bastante com o campeão de Power Farming, né? Então dá uma pegada Objetivo S- com estatística de 81, muito, então eu sou muito bom controlando o objetivo Lutando B ali no 49, um pouco até na média, né? O que mais que ele mostra? Eles mostram campeões, mano, você quer conhecer tipo o qual campeão A porcentagem de um hit do campeão, o que que é counter, o que que não é, tier list, mostra o que que tá no top tier Tanto no top, tanto na jungle, você escolhe tudinho, ele é um aplicativo bem fácil de você manusear, né? Mostra o pré-jogo que é bem interessante, mas só funciona quando acha a partida, né? Que não é o nosso caso agora O aplicativo também faz a sua runa e você escolhe a opção de colocar ou tirar Um que eu acho bacana do aplicativo é o pós-jogo dele Que dá pra comparar estatisticamente se eu fui ruim ou melhor do que o jungle inimigo E ainda as minhas últimas partidas tudo comparado Isso é bem interessante pra você ver no que que você tá acertando e no que que você tá errando, né? Ah, Marquinhos, aonde eu posso tá usufruindo desse aplicativo? Link na descrição do senpai.gg Lança a brabinha imediatamente, meu campeão Ah, Marquinhos, mas aonde que nós vai? Vamos nessa, campeão, vamos para o vídeo Marquinhos de Gragas, é isso mesmo, rapaziada Nós tá fazendo a MD5 aqui, ou a MD10 no ranking de Out Challenge Tamo 1 a 0 por enquanto Hoje, com certeza, nós já jogamos essas 10, tá ligado? E eu vou pegar uns campeão que eu não tenho familiaridade, né, mano? Nós vamos fazer esse teste aí também Salve, Marquinhos, como é que você tá? Sossegado, só ouro Nossa, se o cara quiser lançar a braba aqui, eu tô aqui, velho Ah, era só ele ter acertado, mano Tô indo, tô indo, tô indo Chega aí, velho, esse cara tá folgado Ai, ele pode ser folgado Vou ter que frachar, Jimmy Ai, morri igual Meu, pra casa Jimmy, o cara startou no meu blu, você sabia disso? Esse Lacey é safado, hein, mano? O Lacey startou na minha jungle ali sozinho Cara, eu não sei como Eu não sei nem como ele entrou na sua jungle Porque, tipo assim, a gente tava defendendo Olha, a Kali também tá A Kali também tá na contenção aqui pelo guerreiro, mano Olha o Lacey tá lá na minha jungle, esse safado Pô, o Lacey é um maior safado, mano Ele deixando os bagunzinhos sem resetar, mano Mó cara de sapato, esse Lacey Você tá ouvindo nós, né, seu safado? Caralho Você começa sempre de ir assim, por quê? Eu começo de ir pra estudar o cara nível 1, hein? Ele deve ter roubado assim também Fazer uma troca pequena Dando muito dano nele Pô, ele acabou de roubar, ó Caralho, Lacey, você tá mó safado aí, né, sim Pô, eu sou mó torto de Gragas, mano Tô sentindo que eu não tô sabendo o que eu tô fazendo É, eu tô tendo essa seleção leve impressão aqui, mano Você sabe o combate de Gragas, vai fazer o combinho? Eu até que sei, mano Ou você só faz do fácil? Até que sei, tá ligado? Mano, cadê o Lacey? Ele vai tentar só ficar alterando os campos Nossa, seu farm aí tá magrinho, mano Tá magrinho, magrinho Tá paia, né, mano? Eu fiz um... Eu trollei na rotação Olha ele aqui, safado Olha ele aí É, Lacey, cara de sapato Sapeca, pilantra Erro! Pilantra Olha, você vai morrer se ele acertar o quezinho A Kali tá aí, tá? Vem cá, vem cá, bora matar ele Você quer matar aí, não? A Kali tá aí, a Kali... Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Mas a Kali tá aí Mano, eu queria fazer esse aroguês, G Mas eu não sei se eu posso, velho Bora O fato é que a Kali tá 6, né, mano? Vamos botar na cara, G Quer botar a cara no rio comigo? É, eu tô aqui Mas já fez, mano Ah, esse desse maior cara de sapato, galera G, ele vai vir aqui Vem, tem um ar, mas ele vai vir, tá ligado? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Bora nele, deixa ele vir Deixa ele vir, deixa ele vir Matar ele, matar ele, matar ele Ai, se pega o quezinho ali Pô, se ele morrer, isso aqui ia ser bom pra mim, hein, mano Vamos ter que puxar aqui que eles vão voltar, viu, mano Você sabe que eles vão voltar, né? Não, não Bota, bota Cadê a Kali? Ah, não, a Kali apareceu Caralho, ele desci, mal afogado, galera Papo reto, velho Meu amigo Caramba, esse desci, tapa ré, galera Papo reto Aí, pelo menos, ele não tá gankando, tá ligado? Ele tem que gankar no early game, mano Ó ele, ó ele, ó ele, ó ele Vai vir, ele tá 6 Agora tá vindo o bold dele também Ó, ele tá sem flash, viu? Você tem smite? Eu vou ter flash daqui a pouco, não Calma, deixa eu tankando aqui Nossa, a Sabina tá 6, ela tá pra jogo ali, ó Bora, bora Eu só quero farmar esse aqui primeiro Bora, 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 bora Pode ir, pode ir, pode ir, velho Eu tenho um flashzão Fui, então, fui, então Ué, a Sabina não vai vir, não Meu Deus, a Kali tá aqui, Maquin Vambora, vambora, vambora Caramba, tá até engraçado isso aqui, né, galera Vai ser isso Ele é um smurf? Vai ser isso, mano Ó, eu consigo ajudar aquele rapaz ali, velho Você acha de Pyke? Nossa, eu acho Pyke muito ruim, mano Mas Pyke é bom, o Tatarik Qual que eu terminou batendo esse cara? Ele mata ele, ele mata não? Não sei não, mas eu só sei que eu tô aqui pra ajudar ele Ihuuu Ó o combinho, galera Nossa, o combo foi Eu acho que foi lento, né? Mas assim, foi efetivo, vai Matou, não existe o FEM Matou, matou, sim Mas combo duro, né? Não foi duro? Eu senti duro também, né? Um pouco duro, mano O começo de essa visão com nós aí, meu príncipe Flash no dedo, Dibri Ô, Dibri, ajuda aqui, Dibri A Kali tá aí, Maquin A Kali pegou não, hein? Pra cheirar, calma, calma Eu ensaco ele, Cipá Calma, calma, traz Tá, 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 tá Tô certo Falei que eu ensacava ele, ó Ah, mata esse bobo aí Nossa, ele não vai morrer não, Dibri Não tem ideia pra matar ele, tem? Não tem E eu tô sem passiva Ele podia vir, mano Aí, ó Aí, ó O meu, Dibri O que você tem que causar nele? Bate o cara aqui, bate o cara aqui Bate o cara aqui, bate o cara aqui Bate o cara aqui, bate o cara aqui 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 Meu Deus do céu, galera O Neu se matava, viu, ali, mano Não sei por que que ele não quis, não Acho que ele ficou nervoso E não deu o auto-ataque, tá ligado, velho Vai, pô, ele me matava, mano Olha lá, ele já tem meu treinado, mano Ele matava nóis tudo ali, mano Pô, mano, eu tô sentindo que vai dar ruim esse trein da sem Nossa, um flashzinho por prime do cara aqui, galera Puxa, tá puxando a resposta pra ele, né? Dá o R pra ela sair da smoke Não, não, não Aqui, nós só quer sair vivo, né, não? Me namora Você matei, pai? Vem cá, vem cá Ah, desviei Caramba, Dibio Eu sou o crime que esse boneco, mano Pede pra eu jogar de graças, mas não, galera Dá pra puxar de feião, mano Magro, né, mano, esse graças, galera Magro E porque o quei gastar muita mana também Uh! Vou ter que usar pra sair aqui, mano Ah, pode usar Ué, por que que a imortalidade não vem de mim, time? Porque eu... Ai, ela tinha o arde Como assim? Por que que não veio? Não entendi esse de não vir Assim, ó Eu boto W em alguém Aham Certo? Então, quem essa pessoa eu uto Ela fica imortal, 100% Aí as outras pessoas, pra ficar imortal Tem que estar em volta Tem que estar aberto, né? Ó, tô indo aí, hein, bora Vem, vem, meu Me dá beijinho pra você, ó Ó, fala dele Ó o predict Aaaaaaah Ele tomou o vice da Lux, né, mano Caralho Valeu no tatia, valeu no tatia Fala do Gragas aí, galera Fala do Gragas aí, ó Eu acho que corre só, hein Calma, calma, calma Vai saindo, vai saindo, vai saindo Vem meu dano e tô saindo Boa, boa Mas eu só vi a cabecinha, velho Salve, solta o cronômetro É, tem, valeu dois Peraí, papai Ajuda Ó, cronômetro Nice Valeu, Nyx Caralho, ó É a Sirelia Tá safe Manda salve do Gragas Que consiste em falar Se você que vai pagar Eu tô dentro Ó Pega, pega Pega, pega, menino Se é você que vai pagar Eu tô dentro Tem uma galera aqui, velho Olha lá ele Tô subindo Deixa o orelha já Deixa o orelha pra enxergar Tá vindo a troca Tá vindo o bom o dia inteiro Ó, acertei Nossa, tadinho Pra que flachar, mano Só aceita a morte, velho Mata esse aí Já que tá vindo o bom o dia inteiro Tem, sou Tenho não Tenho agora Tenho agora Ah Nossa Ui Da punhada Uh Galera, galera Prende ele Meu Deus Você vai em um Você bate esse aí Não Mas eu vou tentar Tenta, tenta Joga o slow Que coisa Vem pra mim Que coisa Faz uma Que é com o quê Tá ligado Pera Ó o flashzinho Do lugar Matei o Foi rápido Será, mano? Daí tá Pra ele Chaco Chaco É muito ruim Chaco não mata Bomba É a bomba Tenta, tenta 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 Tchau, tchau.